O que é que é fazer? O que é que tu é fazer? Não faça isso! Não, não é í, é í Aqui, aqui Não, tu não é creio Ei filho Como é que é? Como é que é isso? Calma, caralho! Tempo, caralho! Tempo, caralho! Tempo, caralho! Uma coisa atrás do outro! Não é toda a mente... Pum, pum, blá, pum, pum! Calma, caralho! Tempo! Um atrás do outro! Tempo! Tu diz isto! Tempo! 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 Perverista! Calma, caralho! Pum, pum... Você está aqui, caralho! No fundo do coração! Pum, pum. Tempo, caralho! Tempo, caralho! Tempo, caralho! Tempo, caralho! Tempo, ah? Jajaja...